Olá, você! Tudo bem? Olha só, na dica de hoje nós vamos falar sobre amortecedores, né? Sabe quando você vê um carro passando por aí na estrada e você vê aquele pneu pulando como doido? Parecendo uma bola de basquete? Com certeza é o amortecedor. Olha, só pra você ter uma ideia, né? Esse aqui é um amortecedor, aonde aqui vai uma mola. A mola, ela faz um trabalho, na verdade, de não deixar com que o amortecedor abra, né? Ela tem muito mais força de expansão do que de compressão. Esse cara aqui é o que freia a mola, que é o que faz, né? A roda ficar quicando aí, que vai gerar um desgaste irregular no seu pneu, vai gerar uma instabilidade. E como você sabe, né? Se o amortecedor tá legal ou não. Ou seja, esses exemplos que eu dei pra você aí do roda babulando que nem uma doida, o amortecedor já foi embora há muito tempo e ele já te deu sinal disso. Os sinais podem ser vazamento, né? Que vão estar acontecendo aqui na parte onde você tem retentores. Tá vazando, pode ter certeza de que ele perdeu a ação. Às vezes ele não tá vazando, mas ele já perdeu a ação também, aonde o carro fica muito solto, muito mole, só em cima das molas. Repetindo, quem freia a mola, quem segura a mola é o amortecedor. Esse amortecedor aqui, por exemplo, é um amortecedor traseiro, né? Olha que haste longa, que haste comprida. Imagina, né? Você caindo num buraco ou dependendo de onde você tá passando, numa lombada ou então numa depressão, essa haste, ela abre inteira, né? E acaba voltando. Os componentes, né? Que prendem o amortecedor, os batentes, outras buchas também sofrem bastante. Às vezes uma troca desses componentes já melhora bastante aí ruído, conforto do seu carro. Mas na maioria das vezes você precisa substituir esse elemento inteiro aqui, o amortecedor. Amortecedor já foi muito mais caro no passado, hoje os amortecedores são mais baratos. Claro, se nós estivermos falando de amortecedores, eletrônicos, de carros, né? Que tem ali alguns fios que entram aqui e que mudam a pressão do amortecedor, como amortecedores de Porsche, carros aí super esportivos e premium, esses vão ser muito caros realmente. Mas na maioria dos carros que estão rodando no Brasil, hoje caiu demais o preço ali dos amortecedores em função da segurança que ele te gera, né? E eu estava olhando aqui, é Monroy esse amortecedor aqui? Sabe que quem inventou o amortecedor foi a Monroy? Pouca gente sabe disso. Quem inventou os amortecedores lá atrás foi a Monroy, né? Agora que eu estava olhando para a caixa aqui, eu vi que são Monroy os amortecedores que a gente está com eles na mão aqui. Então, não deixe o seu carro ficar ali com o pneu batendo como se fosse uma bola de basquete, porque ele é um pneu e não é uma bola de basquete. E se isso está acontecendo, sem dúvida nenhuma, é o amortecedor que precisa ser substituído. Valeu? Combinado? Bom, continua aí conectado com a gente, comenta o que você achou aqui desse vídeo, né? Se inscreve no nosso canal e aperta o sininho para ser notificado. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho